Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Não, cara, o professor é o pior. Eu fui convidada várias vezes pela minha orientadora também, a dar aula na graduação, que ela dá aula e como eu faço pós-graduação, você tem que fazer um estágio. Não, então vem dar um dia, dá uma aula. Porra, mó desafio. Porque todo mundo é professor? Bom que você falou, porque eu nem vou tentar isso. Se alguém pedir, eu falo, eu tô com a agenda cheia. Não dá, rapaz. É desafiador dar aula pra professor, cara. Dar aula pra professor é difícil. Pior que aluno, então. É puxado. É o pior aluno é o professor. Mano, e esse lance aí de educação financeira nas escolas, irmão? Cara, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na reforma do ensino médio. É, porque o resto ali, no geral, você pode ensacar e voltar pro modelo anterior, porque a gente não teve uma base real do que eles querem da gente. Então, cada escola fazendo um modelo diferente, e eu no ensino médio, eu trabalho em três escolas, cada um com um modelo diferente. Aí o que eu ouço de outros colegas, de outras escolas, mesma coisa. Isso no ensino privado, hein? Eu trabalho só com rede particular. E aí eu, por conta do cursinho ali no grupo, a gente recebe alguns alunos de escola pública. Aí eu converso com eles. Mas, cara, é totalmente diferente. Ou seja, a gente tá perdido. E aí a parte boa foram algumas coisas, como projeto de vida, né? Porque o aluno, ele chega lá e ele não... Ah, eu vou fazer tal faculdade. Mas você sabe como é que funciona? Beleza, a gente tentar instruir. Empreendedorismo, que eu acho que é uma coisa essencial. Eu falo empreendedorismo, não é pro cara ser empreendedor. Porque quando eu falo empreendedorismo, ah, mas eu não quero ser empreendedor. Não é isso, filho. É ter mente empreendedora, certo? Você é aquele cara proativo, não ficar sentadinho na cadeira esperando alguém pedir pra você fazer alguma coisa. Então é mais gerar essa mentalidade neles. E acho que a grande vitória ali foi educação financeira. Porque em casa eu não tive nada. Eu não tive nada. Acho que a maioria. A maioria, né? A maioria. Tá? Então eu lembro do meu pai, ele não tinha uma vida financeira nem um porco organizada. Porque o que eu recordo era os caras ligando. Ó, se for de tal lugar, fala que eu não tô. Meu pai já morreu, então eu tô falando, viu? Se tiver, me ouvir não vai bater não. É, ó, papai não tá. Falei, sabe? Então já tava ensinando errado, né? E minha mãe também nunca explicou nada. Fui aprender a lidar com dinheiro sozinho quando meu pai teve que ir pro Japão pra conseguir dar uma vida melhor pra nós aqui. E aí ele mandava a mesada. E o que acontecia? Eu gastava a minha mesada, que era pouquíssima, e pedia dinheiro pro meu irmão emprestado. Ter o meu irmão mais velho. Ah, ô Luiz, me empresta teu dinheiro aí? Daí ele emprestava. Aí chegava no outro mês e pagava ele. Só que daí eu ficava sem. Ele pedia de novo pra ele emprestado. Aí chegava assim e falava, cara, eu preciso de dinheiro. O que que eu vou fazer? Aí ia lá e vendia umas roupas pro meu irmão. Fazia uns absurdos, tá? E dava um jeito de conseguir dinheiro. Aí eu comecei a me tocar. Falei, cara, por que que meu irmão toda vez que tem dinheiro ou não tem? Tá errado isso, né? Aí eu comecei a tentar estudar isso. Aí que foi que eu comecei a me tocar. Falei, opa, tem coisa errada aí. Aí comecei a me organizar, guardar dinheiro. Aí nisso eu fui milhando. E essa é uma grande roubada de muita gente que foi pro Japão, né? Tem. Porque o pessoal vai achando que vai voltar milionário e volta mais endividado ainda. É. E não consegue aquela ascensão que tava esperando, né? Ah, não consegue. É difícil. É muito puxado. É, o pessoal tem aquela visão lá da década de 80, 90. Isso. Que o brasileiro, a nossa moeda, a nossa economia era uma bosta. Aí, pode falar a palavra aqui. Claro, fica à vontade. Eu não sei o público. É geral. Aí é o pior possível. É o pior possível. É o mais lixo. É, eu ouço. Então você já sabe. Só pra tá por dentro. Menos você. Aí, aquela época, a economia aqui nossa tava um fiasco. O que que acontecia? O brasileiro saía daqui, ficava lá três anos, juntava dinheiro, conseguia comprar uma casa. Sim. Aí depois, meu pai, por exemplo, foi no começo dos anos 2000, achou que ia acontecer isso. Foi pra lá, ficou dez anos, comprou o quê? Uma casa lá e morreu lá. Então. Entende? Adiantou? Ele gastou com o tratamento que ele teve câncer. Ai, que pena. É, então. Assim, você viu de lição, né? Até pra eu aprender algumas coisas. Só que, o que acontecesse? Meu irmão foi pra lá fazer a mesma besteira. Tá lá ainda, tá lá. Eu tô tentando trazer ele. Ô Luiz, se estiver ouvindo, cara, volta aí. Volta aí, cara. Falar com cara de choro, né? É. Nossa, e vocês conseguiram sepultar o seu pai? Como é que foi? Então, o... Cara, lá é um negócio maluco. Foram cinco dias de... de velório, né? Porque lá pela religião, sei lá, é um negócio diferente. Aí, meu pai casou lá, certo? Que eu conheci a esposa dele e que foi pra lá. Que ele separou da minha mãe e foi pra lá. Com outro japonês. Certo. O japonês é lá da minha mãe. Aí, ele foi pra lá, ficou dez anos, voltou pro meu casamento. Fiquei doze anos sem ver ele. Só fui ver ele depois do meu casamento. Casei cedo. Com vinte e quatro anos eu casei. Putz? É. Porque eu conheci minha esposa muito cedo, né? Depois eu conto. Isso daí é uma outra história. Ah, deu uma outra coisa. Aí, ele ficou lá e descobriu o câncer. Aí, ele falou, não, eu quero ficar aqui. Tentei trazer ele pra cá pra tratar porque Londrina é referência, né? Sim. Só que ele gostava muito de lá. Aí, eu não insisti porque eu sabia que ele queria ficar lá. Aí, ele acabou falecendo por lá mesmo. Aí, o velório lá, o que acontece? Fica lá se apontando por cinco dias, cara. Um negócio louco, né? Fica lá no velório, fica num negócio de gelo. Depois, à noite, vai pra uma câmera. Aí, volta. Enfim, daí é cremado. Daí, trouxe a cinza dele pra cá. Ah, entendi. Aí, eu coloquei junto com a minha avó. É um negócio louco. Mas é surreal. Caramba, é outra pra nós, né? É outra, é outra. Eu assisti esses dias um documentário sobre um tsunami que teve no Japão em 2011. 2011. Que atingiu uma usina nuclear. Fukushima. Isso mesmo. Cara, eu não lembrava desse evento. Pra eles, foi um desastre. Mas eu fiquei... Quase, quase acaba o Japão. É, o Japão é miolinho, né? Quase que o Japão sai do mapa. Tipo, acabou o Japão. Aqui um dia foi o Japão. Acabou. Que lá foi um negócio feio, lá. Só que eu fiquei impressionada com o cinema japonês. Porque eu sou da cria do Godzilla dos anos 90. Que é um lixo. É horroroso. A hora que eu vi esse documentário, que eles fizeram uma espécie de novela, documentário. Aham. Eu fiquei... Gente, o cinema japonês é uma loucura. Quero assistir tudo agora. Tá bom. Você tem mania de acompanhar isso ou não? Você foge? Não, eu fujo. Anime. Eu não sei se é anime ou anime até hoje. Cara, a única coisa que eu assisti foi Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball? E Dragon Ball não curtia. E Kachu? Também não. Eu sou japonês totalmente brasileiro. Não como comida japonesa. Eu como por obrigação porque minhas filhas gostam. Não acredito. É, eu como por elas. Pra agradar elas. Mas o meu lance é um churrasco. Olha! Mais a carne. Entra aí. Entra a fraldinha. Lá está. Lá está lá pra nós. Eu sou da carne. Então, a cultura japonesa, sim, eu admiro e tal, mas eu não tenho... É muito louco isso, não. Eu moro perto da liberdade lá no Japão. Aham. E o meu filho tá enlouquecido, né? Tem gente que adora. Porque ele ama a cultura japonesa. Então, meu pai, que era japonês, eu adorava. Eu tenho um cunhado meu que foi com a minha irmã pro Japão. Ficou lá, ele adora aquilo lá. Ele adora tudo que é cultura japonesa. Eles voltaram, ele voltou forçado. É, ele queria ficar lá. Olha só. É, não. Tem umas loucuras. Ele gosta mesmo. Fala japonês, não sei falar nada. É só arigato. Eu fiz karatê, então eu sei contar até 10. Ah, se já tô melhor que você. Se já tô melhor que eu. E nem sou japaneiro. Quem disse? Não sorri.